O cooperativismo é um sistema de gestão que cresce a cada dia e apresenta resultados positivos em suas diferentes esferas de atuação. Dados da Ossergs apontam que, no mundo, existem mais de 3 milhões de cooperativas, com mais de 1 bilhão de cooperados. No Brasil, são quase 19 milhões de pessoas associadas ao sistema cooperativo. E no Rio Grande do Sul, os números também são expressivos. São 371 cooperativas no Estado, gerando mais de 76 mil empregos e contando com a participação de 3 milhões e 500 mil associados. 98% deste número de associados concentram-se em cooperativas dos ramos agropecuário, crédito e infraestrutura. A EMATER também desenvolve suas ações de assistência técnica com as cooperativas e associações gaúchas. Através do PEC, Programa de Extensão Cooperativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a EMATER realiza ações que contribuem para a melhoria técnico-gerenciais, produtivas e educacionais das cooperativas. Com a finalidade de incrementar a sua competitividade, promover a intercooperação entre as instituições do setor e apoiar a criação de novas cooperativas e associações. Ao todo, são sete unidades de cooperativismo da EMATER atuando nesse segmento. A EMATER, desde sua constituição, sempre trabalhou com cooperativismo e associativismo. E desde 2012, ela criou sete equipes multidisciplinares para trabalhar especificamente com cooperativas e associações no estado do Rio Grande do Sul. E a partir dessa atuação das nossas unidades de cooperativismo, a gente conseguiu ter um acompanhamento mais próximo das cooperativas. Inicialmente, organizando a parte documental, a parte toda da legislação, aquela aproximação das pequenas cooperativas com o associado e, a partir disso, também organizando a parte de comercialização, principalmente trabalhando na inserção dessas cooperativas no mercado institucional, que é uma política pública específica para atender a que as cooperativas da agricultor-conar conseguem estar inseridas. A atuação da EMATER junto às cooperativas é uma extensão do trabalho de assistência técnica realizado com as famílias de agricultores, os quais também estão inseridos nesse cenário e utilizam do sistema do cooperativismo para ampliar suas vendas e acessar diferentes mercados. A COPRAF é uma cooperativa de agricultores familiares daqui da região de Frederico Westphalen. Ela trabalha agrupando os agricultores e agroindústrias para comercialização nos programas governamentais e também para a sociedade em geral. Os agricultores trazem os produtos até nós e nós fizemos toda a redistribuição para a região. Temos hoje mais de 90 associados que acham a COPRAF uma forma muito mais fácil de fazer sua comercialização, porque seria muito difícil para eles fazer de forma individual em cada escola, em cada prefeitura, essa comercialização. O ecossistema criado pelo cooperativismo contribui com as instituições, mas principalmente com os associados. Somos proprietários da Agroindústria Sabores do Vale, do município de Frederico Westphalen. Somos também associados à cooperativa COPRAF. A COPRAF tem um benefício para nós, como Agroindústria Sabores do Vale, que ela é uma janela de vendas. Essa janela de vendas seria a venda das institucionais, que é o PA e o PNAE, e além de feiras do cooperativismo, que a gente já participa. Então, essa é uma das vantagens. Com a cooperativa, ela consegue, junto com as outras agroindústrias, com os outros produtores, fazer a venda e aí a gente sai beneficiado com isso. Na região de Frederico Westphalen, a União das Cooperativas e Associações criou um movimento positivo de ações que estão refletindo no desenvolvimento regional. A gente levou como proposta para todas as cooperativas com atuação aqui na região a criação do Fórum Regional do Cooperativismo. A partir da criação do Fórum Regional do Cooperativismo, a gente conseguiu fazer com que todas as cooperativas agropecuárias, as pequenas, as médias e as grandes, conseguissem sentar juntas e discutir como nós, de forma conjunta, sempre com o apoio da equipe da Unidade Cooperativa da Emater, pudéssemos estar fortalecendo e mostrando cada vez mais a importância e a força que o cooperativismo tem para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional. Surge, então, a necessidade de nós fazermos uma pesquisa com as nossas cooperativas da região, para nós teremos uma noção de qual é o volume de associados nessas cooperativas, qual é o volume de negócios que movimentam as cooperativas que fazem parte, então, da unidade de cooperativas do Fórum Regional do Espírito Santo. Essa pesquisa, então, ela é realizada desde 2017 e todos os anos, então, a gente realiza a atualização de alguns números, que ano após ano a gente consegue perceber a evolução e o crescimento das nossas cooperativas, em quantidade e número de associados, na questão do faturamento e também a gente traz uma informação que sempre a gente traz, é a questão das ações sociais, que é um diferencial das cooperativas. A nossa região, ela era considerada uma das mais pobres do Estado e grande parte do desenvolvimento dela se dá às ações das cooperativas. Hoje a gente tem cooperativas muito fortes aqui na região, são várias cooperativas que dão um retorno para o associado, não só em ajuda financeira, mas também nos seus negócios, no desenvolvimento dos negócios. E isso traz o crescimento das cooperativas, do associado e, consequentemente, da região. Neste fim de semana, foi celebrado o Dia C, movimento nacional realizado pelas cooperativas, que acontece concomitante ao Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado sempre no primeiro sábado de julho. Em Frederico Westphalen, o Dia C é marcado com a Feira Regional do Cooperativismo, uma oportunidade de divulgação e comercialização para os empreendimentos rurais e de integração entre as cooperativas da região.